Eu converso aqui agora com Alberto Coutinho, que é filho do Sr. Coutinho, que está sendo homenageado aqui hoje pelo prefeito Cory Booker e também é deputado estadual aqui de New Jersey. Alberto, como vai hoje? Tudo bem? É um dia muito bom, muito bonito, está-se a fazer justiça. O meu pai é uma grande figura na história da comunidade luso-americana. Tenho ajudado milhares de pessoas e hoje está a receber uma justa homenagem. E é bonito quando se pode fazer isso enquanto as pessoas estão conosco, estão vivas e recomendam-se. Então é um dia muito bonito e tudo considerado maravilhoso. E fica uma grande responsabilidade para você também de seguir o exemplo tão bem dado do seu pai, não é isso, Alberto? Industívelmente. O meu pai tem feito muito e eu estou tentando fazer a minha parte para ajudar a comunidade portuguesa, brasileira e não só. Mas nós estamos aqui para isso, é para tentar fazer bem. Foi aquilo que eu aprendi do meu pai e vou tentar seguir para o resto da minha vida. E a gente conta aqui com o apoio do Alberto aqui, fazendo a participação dele aqui como deputado, ajudando todos os portugueses, os brasileiros também. Como que é o seu trabalho aqui no Estado? Neste momento está difícil, sabe? Como a economia tem estado mal, o governo estadual também tem problemas de orçamento. Temos sido obrigados a cortar programas e não é fácil. O buraco estrutural do Estado é 10 mil milhões de dólares por ano e isso dá muito trabalho em tentar equilibrar as contas. Mas é bom ter acesso, pelo menos ter uma voz portuguesa lá, sou a única voz portuguesa lá e estamos a defender aquilo que é mais importante para a nossa comunidade, que é a segurança pública, que é o ensino público e é o crescimento económico. Temos que concentrar e impor as pessoas a trabalhar. E isso que eu tenho feito, trabalho de uma forma possível com o governador que é do partido oposto ao meu. O governador Christie é mais da direita e não tem mesmo os interesses de comunidades de imigrantes, como tem o Partido Democrata, que eu tenho orgulho de ser. Então não é fácil, dado problemas ideológicos do governador, dado problemas económicos e cortes que isso obriga, mas vamos fazendo o nosso melhor para defender aquilo que é importante para a nossa comunidade. Sr. Alberto, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns por fazer parte dessa família tão bonita e que está sendo homenageada aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado eu para a vossa presença aqui e continuação do Bom Trabalho, que é um serviço fundamental que vocês estão a fazer para a comunidade. Obrigada. Obrigada.